Sabe aquele lance que não é qualquer lance Começo de ficada parecida com romance Tem outro gosto, né? É mais intenso, né? Qualquer passe falso a gente já tá se pegando Até pouco cruzado é mais gelado que nós dois beijando Nem dá tempo de esperar A gente se amassa do terra até o último andar O nosso amor é do tipo que trava o elevador Que o espelho embaça com calor Alarme de incêndio tocando e a gente tocando o terror O nosso amor é do tipo que trava o elevador Que o espelho embaça com calor Alarme de incêndio tocando e a gente tocando o terror Oh 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 oh